Olá pessoal, sou a Adriana de Receitas e Amigas. Hoje eu vim trazer um doce pra vocês gostoso, até que é com óleos, super delicioso. Vou estar usando ele, o doce de leite e creme de leite. Então vamos lá pra receita. Vou abrir aqui o doce de leite. Acabei comprando pronto, tá galera? Mas quem quiser pode fazer em casa. Se você não sabe fazer, no nosso canal aí tem o vídeo de doce de leite. Então vamos colocar aqui o creme de leite. Vou colocar a caixinha toda, 200 ml. Mas lembrando que eu vou deixar pra vocês na descrição todos os ingredientes. Então vou... Uma caixinha de creme de leite e agora eu vou misturar o doce de leite. A gente dá vontade até de passar a língua aqui. Mas só que não. Essa aqui que eu tô usando também é de 250 gramas. Vamos misturar bem até esse creme de leite mudar de cor. Gente, olha isso, que delícia. Olha só como ficou nosso doce de leite. Prontinho. Vou deixar ele aqui e vamos pra segunda parte. Vou tirar isso aqui e deixar pra Vitória, porque ela adora passar o dedo aqui. Até eu quis me enxergar isso. Vamos deixar pra lá. Então aqui está a minha bolacha. Aqui está o meu leite. Eu vou molhar um pouquinho no leite. Gente, eu já lavei a mão, tá limpinha, né? E outra... Nossa, que dá que me enxergar. Pra quem se preocupar, né? Então vou molhar aqui no leite. E vamos colocar embaixo a primeira camada antes do doce. Gente, é um pecado, né? Fazer doce sem poder comer muito doce. Mas vou provar assim mesmo. Prontinho, pessoal. Molhadinho. Então vamos colocar agora o nosso doce de leite que acabamos de fazer. Gente, olha isso. Bora fazer de novo a segunda parte. E continuamos fazendo o mesmo processo. Gente, que bonito. Vamos colocar o restinho no doce de leite. E a gente vai fazer mais um pouquinho de doce de leite, tá, gente? Eu deixei aqui separado. Porque... Minha vasilha era pequena. As outras estão ocupadas. Então, o que eu fiz? Acabei pegando esse aqui pra fazer. Então... E vou usar essa vasilha mesmo, viu, gente? Colocar de novo... O nosso doce de leite. Então, bora lá fazer mais um pouquinho. Por isso que eu não fiz as duas caixinhas com os dois de doce de leite, porque não ia caber na vasilha. Ok? Mas se você tiver uma grande e tiver desocupada aí, mete bala. Então, duas dessa e duas dessa. Mas não se preocupem que tudo vai estar na descrição do vídeo, ok? E vamos mexer de novo como fizemos na primeira vez. Gente, tá um calor aqui. O Panamá faz calor demasiado. Olha como ele muda de cor rapidinho, gente. Prontinho, prontinho, prontinho. Olha só. Olha só a consistência disso. Então, bora pôr mais um pouquinho só. E vamos colocar a última camada em cima pra fechar. E vamos fechar a última camada. Gente, essa sobremesa é excelente pra vocês fazerem em... Agora, final de ano, Natal, Ano Novo. Como essa bolacha é meia durinha, então é sempre bom vocês passarem no leite. Já vi que tá aqui atrás das câmeras, viu, gente? Chicote trala. Então, terminamos. Ainda bem que sobrou um pouquinho de bolacha, porque eu quero colocar só... Só quebrar elas no final e enfeitar em cima. Então, vamos terminar agora, por fim, colocando o restinho do doce de leite. Gente, olha isso. Então, olha aqui, pessoal. Olha só. Dá pra ver do outro lado? Não dá pra ver embaixo, né? Olha só isso. Que bonito. Dá pra ver ainda, V? Olha só embaixo, que bonito. Vou tá levando pra geladeira pra... Pra ficar um pouquinho mais durinho. Aí, depois eu volto. Essas bolachas... Essas que sobraram, eu vou tá quebrando. Pra gente dar um enfeitezinho assim, mas só... Se quiser, não precisa, ok? Então, depois eu volto com vocês pra mostrar como é que ficou. Tchau, tchau. Então, tá aqui, pessoal. Olha o doce como é que ficou. Delicioso. Vamos à parte mais gostosa. Gente, olha isso. Segura, doutora, que eu tô chegando mais gorda. Olha isso, gente. Então, claro, né? Que esse primeiro pedaço vai vir pra mim. Então, vamos provar. Gente, o que que eu falo? Eu não tenho o que falar. Isso aqui vai ter que esconder de mim da geladeira. Delicioso. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. Nossa, baby, que delícia.